Ministro Negócio Estrangeiro no Cooperação Bendito Freitas agradece-se para Brunei Darussalam também durante o apoio na Timor-Leste e no setor saúdi. Ministro Negócio Estrangeiro no Cooperação Bendito Freitas realiza encontro com o Ministro Saúdi Brunei Darussalam da Toceri Setia Hazi Mord Issam onde discute com o apoio Brunei Nian para o Timor-Leste e no setor saúdi. Bendito Freitas atentem durante o encontro convidamos o Ministro Saúdi Brunei Darussalam a Toceri Visita ao Timor-Leste onde a recondição hospital será no qual o Ministro Saúdi o Insabe estabelece cooperação balo e o setor refere. E o Ministro Saúdi agradecemos o apoio para o Saúdi Brunei durante o time de ir ao Timor e tem membros que se dá um rumo mais, mas há lá na consulta, né? Ele olhou-se a presidência, né? Na adjunta, chefe de casa civil, mas há lá tratamento, né? E agora, assim como eu sei, que há lá a Toceri Cap, né? Agradeço a Sire e te convido a Sire a Toceri Visita ao Timor-Leste e nós escolhemos o Ministro competente, o Ministro Saúdi, a Toceri Condições, que Brunei possivelmente, o Timor-Leste coopera a área saúdina. Além de né, investidor Rússi Brunei da Rússala, a cara que apoia o Timor-Leste, onde acelera investimento, não é bele diversifica a economia, Rai Lara. E terei que ataca Brunei, minha empresária, se não me dizia, interesse, têbe-teves, ato investidor e Timor, e Sire a Moussou, que ataca Timor, minha governo, política, bele apoio, bele dúdo, lalais, acelera o processo, o investimento, né? Onde bele diversifica a economia, Rai Lara, a nossa contribuição, e da Naveca, sire a cara que expressa, sire a minha vontade de mudar o país, e da que a potência, e as riquezas, e recursos, na Naveca, suficiente, e possivelmente, a discussão, tanto aí, tem o governo, para ser na necessidade, ou ele engaís, para o futuro. Bendito Freitas, concedera, Brunei da Rusalam, e a potência bot, para o setor petrolífero, também precisa técnico, Sire, o setor Timor, atuá o estudo, e a Brunei, com a petróleo. Durante o encontro bilateral, o parte relevante, Sire, ministro do negócio estrangeiro, entregamos, presente, o setor Timor-Leste, para o ministério relevante, nebe realiza incontro, no dar sinal amizade, entre nasa unrua. Husi Brunei da Rusalam, Laurindo Raja Haba, nia reportazen.